Fala galera, eu estou aqui ao vencedor de 2018, estou com essa margem de um peito para o zambal. Estrupei o time da Austrália. Estrupei. Olha o tom de gol. Neymar, do placar. Cabeçada seco, goleiro, não teve chance. Agora o placar. Aí o Perisicic. Ixi, ele já foi o sexto gol. Do primeiro, já foi o sexto. Uma bomba de fora da rasteira. Olha lá, você vê que do primeiro já está passando de oito. Aqui do Neymar. Teve três gols. Vamos ver quantos gols eu vou mostrar. Mais um, dois, quatro gols. Cinco gols. Esse aqui foi o último, né? Vou mostrar os cinco gols. Seis gols. Vou mostrar só seis gols. O jogo teve mais de dez gols. Vou mostrar só seis. Mais seis gols que eu me leio do jogo. Estrupei. Olha lá, onze a um. O jogo teve doze gols. O jogo teve doze gols. Não é só seis. Porém, apontou as um jogador. Os manosos. Quatro gols. Três assistências. Tá, porra. Um, dois, dois gols. Três assistências. Um, dois, seis. Um, dois, cinco. Três assistências. Um, dois, três. Vamos jogar mais um jogo. Pintinho cheio de um roquete Pegou o empresário O desafio 12 12 é mais difícil Japão Da Austrália Da Oceania Japão Da Ásia Austrália Indonésia A seleção deles Só tem um outro Aquele japonês que joga no Burus Que beleza Que beleza Que beleza Lallana Que beleza O Japão é mais fácil da Austrália E essas duas A seleção estava na última cor do mundo A seleção 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 A seleção